Boa, que isso é a voz então quando você vai procurando uma música aí. Ó, 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 ó. Agora vai fazer sério o barulho. Não vai fazer sério não! Ah não, acho que ela está todo louco. Ó, 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 ó. Tô lido! Eu vou falar mais putaria não, Tio, vou falar. Putaria é osso, mano. Vai, 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 vai! Vai! Tá gravando ainda essa porra? Tá gravando? Vai! Vai, 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 vai A gente vai fazer certo. A gente vai achar que a gente tá todo louco. Eu vou falar mais putaria não, Thiago, pra lá. Putaria é osso, mano. Vai, 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 Guido. Tá gravando ainda essa porra? Tá gravando? Vai! E o resto eu não lembro, mas uma continua. Vai!